No vídeo de hoje vocês irão ver as atrizes que ficaram grávidas durante as gravações das novelas. Mas antes de irmos para o vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se você acabou de conhecer o canal, já se inscreva para não perder os nossos próximos vídeos. Agora sim, bora começar! Quando atuava na novela Geração Brasil, sendo a Verônica, Thaís Araújo ficou grávida, então os autores decidiram engravidar a personagem também. Nos anos 70, Regina Duarte, que vivia a protagonista Cecília, engravidou enquanto ainda estava no ar na novela Carinhoso. Durante as gravações da novela Aquele Beijo, Grazi Massafera foi surpreendida com a notícia que seria mamãe, sendo assim, no final sua personagem Lucena também ficou grávida. Em Caras e Boca, Simone, interpretada por Ingrid Guimarães, ficou grávida, já que a atriz ficou grávida na vida real. Enquanto gravava a novela Salve-se Quem Puder, Sabrina Petragna também descobriu que estava grávida novamente. Enquanto gravava a novela Duas Caras, Vanessa Giacomo, que vivia a Luciana, ficou grávida. Milena Toscano vivia a protagonista adulta Luisa em As Aventuras de Poliana, mas após descobrir sua gravidez, ela foi substituída por Thaís Melchior sem maiores explicações. Na novela Novo Mundo, Cheryl Menezes interpretava a personagem de Yara, o que muitas pessoas não perceberam que ela estava interpretando grávida. Em O Beijo do Vampiro, sendo a mina, Cláudia Raia estava grávida de dois meses, mas ela ficou na novela até quase dar à luz, porém retornou no fim. Bruna Ramu ficou grávida durante as gravações da novela Lei do Amor. Sua personagem Camila foi fazer intercâmbio e só retornou no último capítulo da trama. Aline Dias descobriu sua primeira gravidez no capítulo finais de Malhação para o Dia da Ser Feliz, onde ela dava vida à protagonista Joana. Com Giovanna Antonelli, a coisa foi diferente. Sua personagem Dora em Viver a Vida já estava grávida, quando Giovanna descobriu sua gravidez de gêmeas na vida real. Bom, galera, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. E agora que ele chegou ao final, compartilha com algum amigo. Então é isso, até a próxima, valeu! Tchau!